décimo quarto salário. Nesse vídeo eu quero que você se prepare, porque eu vou mostrar para vocês como as coisas andam no nosso caminho e dão certo quando a gente quer prosperar. Vou falar os detalhes para você, uma verdadeira surpresa também, que foi assinada, virou lei, em união com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Paulo Paim, do PT. Eu vou dar todos os detalhes aqui, quem tem direito, como funciona o décimo quarto salário no ano de 2023, para você entender ainda melhor. Se é do seu interesse saber sobre as suas finanças, inclusive sobre o décimo quarto salário, me acompanhe nesse vídeo que eu vou dar os detalhes para vocês. Prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e sempre trago novidades e informações que vão ajudar você a prosperar na sua vida financeira. Quero falar sobre o décimo quarto salário do INSS, que é um projeto no qual eu acompanho desde o início em sua criação. Por que em sua criação? Porque quando esse projeto começou, ela era apenas uma ideia legislativa. Foi protocolada pelo doutor Sandro Lúcio Gonçalves, youtuber também, meu amigo e colega de trabalho. Quando essa ideia legislativa, ela chega para o portal do E-Cidadania, ela tem que atingir 20 mil votos para se tornar lei, ou seja, para a lei acontecer. O que que acontece? Para se tornar um projeto, melhor dizendo, né? Para se tornar um projeto de lei, ela precisa atingir os 20 mil votos. E quando a gente criou esse projeto, esse projeto, ele teve uma votação recorde, milhares de pessoas e mais exatamente em torno de 46 mil votos foram atingidos em um tempo recorde. É claro que isso chamou a atenção do Congresso Nacional, porque uma votação tão rápida assim é um desejo da população, é um desejo da democracia que todo poder tem que emanar do povo. O que aconteceu depois disso? O senador Paulo Paim, que é o PT também, que você já vai entender na sequência desse vídeo, onde é que eu quero chegar com o 14º salário e seria fundamental que você apertasse o botão do like nesse vídeo aí, para você que sempre foi a favor do 14º salário. Quero ver quantas pessoas aí já vão apertar o botão do like. Quem sempre foi a favor, mesmo que duvidava, mas que foi a favor, aperta o botão do like aqui. Inclusive, eu quero que você coloque aqui no comentário qual a sua cidade, a sua região que você vem acompanhando esse vídeo e presta mais atenção ainda agora. Quando o senador Paulo Paim abraçou esse projeto, ele tornou no projeto de lei 3657. Ele trouxe para o Senado Federal, porém tinha vários problemas quando ele trouxe para o Senado Federal, além de que, quando era apenas uma ideia legislativa, não tinha exatidão no número de valor do 14º salário, como ele seria pago, então seriam dúvidas. Quando foi trazido para o Senado Federal, acompanhado a isso, acompanhado a questão de não ter o valor definido, não ter o máximo definido também, ele era do Partido PT ou é ainda do Partido PT. E quem estava no poder, então, seria o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E pense, então, porque tanto as pessoas duvidavam, e eu entendo essas pessoas, que iria ser pago o 14º salário dos aposentados. de um projeto que veio originado pelo senador Paulo Paim do PT e puxado, então, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Não faria muita questão, não faria muito sentido trazer algo para um partido, entre aspas, concorrente. Você concorda comigo? Coloca aqui no comentário se você concorda. Só que depois daí, as coisas começaram a mudar muito rápido, pois vários deputados interessados nesse tema tão polêmico, você deve ter acompanhado várias notícias o tempo inteiro, é 14º aqui, 14º ali, e nunca se concretizava nada diferente desse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Olha só, o deputado Pompeu de Matos criou também um projeto de lei do 14º salário, e aí as coisas começaram a mudar. O 4367 de 2020. Ele, além de criar esse projeto, ele conseguiu rápida aprovação do Congresso Nacional, aprovou na Comissão de Seguridade Social e Família. Inclusive, eu estava lá em Brasília, então, por isso que é tão importante e legal você acompanhar esse canal, porque além das novidades que eu trago para você, eu vou lá para fazer as coisas acontecerem. Eu estava lá na Comissão de Seguridade Social e Família quando aprovou o 14º salário e foi dito com palavras muito claras. Estamos aprovando aqui, por unanimidade nessa casa, o 14º salário dos aposentados, porém nós temos problemas. Nós não temos um teto definido, ou seja, qual vai ser o valor máximo pago para os aposentados e seria muito injusto pagar para quem recebia o salário máximo da INSS, que na época era em torno de 6.900 reais. Ficaria injusto essas pessoas receberem todo esse valor, é óbvio. E o principal problema era o não apontamento das fontes de recursos, ou seja, não tinha uma origem de onde ia sair o dinheiro para pagar o 14º salário. Então, eu sabia desse problema. Algumas pessoas que estavam lá e são poucas pessoas que lutam por você verdadeiramente, porque eu sei que você pagou a sua previdência, o seu INSS, hoje quem sabe já é um aposentado por invalidez ou uma viúva recebendo pensão e tem dificuldades financeiras. Então, eu fui lá para acompanhar esse processo e quando chegou na próxima comissão, na Comissão de Finanças e Tributação, quando o Bolsonaro sentiu que não ia dar para voltar atrás em algo que já estava aprovado, tinha que travar esse projeto. Você sabe, você não é mais gato novo, que quando é um projeto que vai ter gastos para o governo federal e isso iria ter muito, ele acabou pensando, opa, vamos ter que ver, porque isso aqui não dá para nós aprovar. Então, já chegou o comunicado para vários deputados para travar esse projeto. Então, cada vez que tinha uma sessão, eu me mandava aqui do Rio Grande do Sul, chegava lá em Brasília e era aquela enrolação e era adiado, era tirado de pauta e ficava para a próxima sessão. Só que chegou no momento que eu disse, isso basta, isso chega. Então, nós fomos até Brasília e nós demos vários e-mails e batemos nos gabinetes avisando se for tirado de pauta, os nomes das pessoas que forem responsáveis por tirar de pauta vão ser divulgados por Brasil inteiro e todas as pessoas vão ficar sabendo. Inclusive, no dia que estava previsto a votação na Comissão de Finanças e Tributação, nós tivemos um recorde de audiência porque eu avisei todas as pessoas, inclusive eu quero parabenizar você, o meu like vai para você, que deu a pressão popular. Cada deputado que chegava para aquela sessão naquele dia, que eu me lembro como se fosse hoje, aquele corredor lotado de jornalistas e pessoas, eu estava com o meu celular na porta e como se fosse um verdadeiro repórter do povo a serviço de você que assiste esse canal, cada deputado que chegava e mostrava. Nós estamos ao vivo com mais de 20 mil pessoas. Como vai ser a sua resposta para isso? As pessoas vão ficar sabendo o que você vai dizer do 14º. E cada deputado ficava surpreendido e alguns, com certeza, planejando já tirar de pauta mais uma vez, não tiveram como fazer aquilo acontecer mais uma vez. Eles tiveram que votar. E aí você já sabe, nós aprovamos o 14º salário. lá na Comissão de Finanças e Deputação e ainda antes desse período em turbulência nos bastidores, quando eu estava lá em Brasília, eu tive que resolver, ajudar a resolver esse problema da fonte de recursos. Estive junto a vários representantes do governo federal, os líderes do governo do Bolsonaro, inclusive o deputado Capitão Roberto Neto lá da Amazonas estava nessa reunião, o Pompeu de Matos, o deputado Antônio Furtado, o Ricardo Silva, a qual os deputados eu quero agradecer muito, que fizeram toda a diferença para que isso tivesse condições de ser apresentado às fontes de recursos, que é dos lucros da Petrobras, dos lucros dos grandes bancos. É dali que vai sair o dinheiro para pagar o 14º salário. Então já estavam ali as fontes de recursos e não tinha limitação. Aí foi limitado até dois salários. Isso significa dizer que se você recebe até dois salários mínimos, receberá até dois salários mínimos e décimo quarto. Quem recebe um, receberá um. E quem recebe três, ficará limitado até dois salários, com um fonte de recursos e com limitação de valores. Então o problema estava resolvido. Nós aprovamos na mais difícil comissão da Câmara dos Deputados. Só que não para por aí. Aí o deputado Arthur Lira, atual ainda presidente da Câmara dos Deputados, quis fazer um cheque mate, quis fazer um cheque mate do décimo quarto e passou por outras comissões, em vez de ser só mais uma, que seria passar na CCJ e ir para o Senado Federal e o presidente Hermesias Bolsonaro sancionar ou vetar, ficaria na mão dele. E eu queria fazer essa pergunta para você, antes de eu chegar na conclusão desse vídeo que você vai gostar. Você acha que se chegasse na mão do Bolsonaro, ele aprovaria ou vetaria o décimo quarto? Coloca a sua opinião aqui. Antes de você ir colocando a sua opinião, eu quero ver a opinião de todos. É importante lembrar que o Bolsonaro deu uma declaração pública na praia também, que não poderia pagar o décimo quarto porque ele teria que taxar os bancos. E você sabe o que isso significa. Era aquela velha guerra de quem tem o poder, quem tem muito dinheiro, pois para pagar o décimo quarto para você naquela questão teria que mexer com os grandes bancos. E o detalhe em questão agora é que nós temos o Paulo Paim, que está junto com o presidente Lula, inclusive foi sancionado já uma nova lei agora, que eu quero passar para vocês, que é a lei que cria o Dia Nacional do Candomblé. E isso foi uma ligação direta com a lei 14.519 do Paulo Paim e o presidente Lula. Então, com essa união, com o Paim lá dentro, que já teve inúmeras vezes aqui no canal, isso muda o jogo do décimo quarto salário esse ano. Temos fontes de recursos, temos condições. Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui no comentário quem acha que agora vai pagar, porque agora muda o jogo. Nós temos gente da gente lá dentro, que quer pagar o décimo quarto. Ricardo Silva está lá dentro, Pompeu de Matos, Paim vai aparecer aqui no canal. A cobra vai começar a fumar nos próximos dias. Então, se você colocou comentários positivos, compartilhe esse vídeo, porque sozinho eu não tenho tanta força quanto se você estivesse aqui no canal. Muito obrigado. E nós nos vemos nos próximos capítulos da novela décimo.